As escolas que preencheram o censo escolar devem revisar as informações de rendimento dos alunos e os dados de transferência ou desistência no final do ano letivo até o dia 15 de abril, último prazo para retificações. Os responsáveis pelas informações são os diretores e dirigentes de escolas públicas e particulares e as secretarias estaduais e municipais de educação. O censo escolar é realizado todos os anos sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A coleta de dados ajuda a formar um panorama nacional sobre a educação básica no país. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto